Para marcar o primeiro ano do Dia do Escultor, celebrado em 7 de agosto, acontece neste mês uma exposição coletiva na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. A mostra é promovida pela Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Artes Visuais e Secretaria da Cultura. A cultura vive de simbolismos e foi muito oportuna a iniciativa do deputado Juliano Rosso, que levou à Assembleia um projeto de lei criando o Dia do Escultor Gaúcho, na data que seria o aniversário de Chico Stockinger. Para nossa alegria, essa lei foi sancionada no gabinete do governador José Ives Sartori, perante a comunidade cultural gaúcha e estamos aqui na primeira das edições comemorativas ao Dia do Escultor Gaúcho. A exposição reúne o trabalho de 57 artistas plásticos. Escultores de diferentes regiões do estado e outros também de outros lugares. Tem escultores também que vieram de outros países, pessoas radicadas no Rio Grande do Sul. Então o propósito justamente era esse, reunir as diferentes técnicas, diferentes materiais, manifestações contemporâneas. A gente encontra aqui granito, mármore, basalto, resina, aço cortenho, aço inox, em diversos artistas que hoje estão comemorando o Dia do Escultor.